Gutin! Gutin tá aí? Caramba galera, o Gutin sumiu, o Mike sumiu, o Jorjão sumiu, todo mundo sumiu do Steam Labs, eu não sei onde a galera tá, eu tô perdido. Lucky Block, 10 reais cada, 10 reais cada Lucky Block, quem quer, quem quer, pode vir comprar, tá barato demais. Onde você tava? Eu acabei de passar aqui pra ver se o Gutin tava na casa dele e você não tava aqui. Acabei de armar minha barraca aqui pra vender Lucky Block. Lucky Block, Mike, pra que vender Lucky Block, moço? Não faz sentido. Moço, faz todo sentido o mundo, Lucky Block, todo mundo usa milhares de Lucky Block pra fazer suas séries e eu tô acabando vendendo aqui. E tá dando certo. Mas Mike, Lucky Block pelo menos eu não compraria, moço, pode vir tanto item de azar ou de sorte, o que que é? O cara vai pagar pra comprar um bloco que talvez pode matar ele, não faz sentido. Ah, mas ele pode ficar rico com o diamante. Não é, mas eu sou meio azarado, moço, e Lucky Block, você, você tem certeza que é uma boa ficar vendendo Lucky Block? Ah, é uma boa, hein, pra mim tá dando certo e o Gutin, moço, você não tava achando ele porque ele tá preso na jaula com o Jorjão, esqueceu? Ainda, Mike, Mike, a gente chegou a fazer alguns dias, moço, a gente já soltou eles, porque ele tava de novo. Nossa, pra eles aprenderem, hein, você tem que aprender a ficar lá dentro, hein. Ai, caramba, Mike, mas, Mike, Lucky Block, eu nem sei como que esse negócio funciona, moço, sinceramente. Nem eu, eu só vendo, eu só vendo a dançar. Não faz sentido, não faz sentido, e eu não compraria, Mike, deixa esse negócio, o quê? E se a gente entrasse dentro do Lucky Block pra ver o que que tem dentro? Você fala dentro dele mesmo pra, tipo... Exato, moço, você entra... Nossa, você acha que é uma boa ideia? É uma boa ideia. Então vamos entrar dentro dele? Mas se eu falar dentro mesmo, você fica pequenininho, entra dentro do bloco? Sim, pra mim, tem bloco. É, desse... Nossa, desse é muito doido. A gente pode fazer isso? É uma boa ideia? Você tem do Lucky Block na mão? Tem. Vamos lá, então? Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente chama o Gutinho, o Jorjão, ou chama só o Gutinho? Então, vamos lá ver como que eles estão, né. Não sei se a gente chama ou não, porque... Nossa, o Gutinho... Nossa Senhora. É, o Gutinho ultimamente, galera, ele tá muito chato, ele tá bem quietinho e tal, tudo mais. Por quê? Porque a gente prendeu o Jorjão e eles numa jaula, e o Gutinho e o Jorjão, a galera, ficaram malucos. Na verdade, o Jorjão ficou de boa, mas o Gutinho... O Gutinho não esqueceu não, né, Mike? Vamos lá, então, Mike, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, pra quem não sabe, a jaula que a gente prendeu o Gutinho e o Jorjão... Peraí, pra quem não sabe, Mike, não tá dentro nada dessa jaula que a gente tá falando. Vamos explicar todo o contexto pra galera entender? Vamos explicar todo o contexto, vou resumir em poucas palavras, galera. O Gutinho, vocês sabem quem é o Gutinho, e o Jorjão, vocês também sabem. Eles brigam muito e acabam aí que atrapalhando nossos planos, nossas aventuras. O que a gente fez? A gente prendeu eles numa jaula gigante, pra eles refletir o que eles têm feito e não atrapalhar mais. Como no último episódio, eles não atrapalharam. Exatamente. Outra coisa, moço. Então, a gente foi no último episódio, umas férias, encontrou o Zabrulho. Tal pessoa que a gente tá fazendo, uma sarinha de homenagem pro Zabrulho. De tão especial que ele foi, que ele salvou... A gente salvou junto com ele uma vila inteira, uma ilha inteira de um peixe bem gigante. Mas é uma historinha bem legal. Confere no último episódio do Chume Labs. E também teve o episódio que causou todos os problemas principais entre o Jorjão e o Gutinho. Que foi aquele quando a gente foi dar volta, ficar de férias em um cruzeiro, né, moço? Sim, que lá o Gutinho e o Jorjão brigaram feio. Sim, feiaço. Então a gente prendeu eles na grade pra poder ter paciência. E um pouco de... Caraca, que tamanho de grade. Né? Pro Jorjão caber, vamos abrir então? Esse barulho é esse? Gutinho. Deu aqui, por favor. Que aconteceu, Gutinho? Esse homem bateu um cara aqui do meu lado, aqui como vagabundo. Por mim, eu fico tucando ele na corda. Por aí, Gui, por aí, Gui. Acabou, Gui, Gui. Gutinho, Jorjão, você fica aí quietinho? Fico aí. Então... Vambora aqui, vambora aqui, não aguenta que mais não, vambora. Vambora. A Gutinho tá desesperada, hein? Tô ficando doida aí, senhor, Minhoi. Vem, Gutinho, vambora aqui. Tchau, Jorjão. Tchau. Vambora aqui, Jorjão. Jorjão tá parecendo uns Morlex ali dormindo. Né? Tem que tocar uma flauta pra ele acordar. Vem cá, Gutinho. Vambora aqui, eu quero ir embora aqui, hein? Gutinho, sabe o que a gente vai fazer hoje? Eu não, quem? A gente vai entrar dentro de Lucky Block, porque o Mike teve essa ideia pra gente ver como aquele Lucky Block funciona. Oi? Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa, melhor ficar com o lado do Jorjão. O lado do Jorjão, que é um vagabundo, hein? Eu nem dormi direito. Ô, Gutinho, vamos fazer uma coisa, por favor, pra mim? Ok, vamos falar. A galera sempre pede pra você fingir que tá bravo com o Jorjão e falar uma frase, porque ninguém nunca entende o que você fala quando você vai ficar bravo com o Jorjão. Então... Ah, vai cagar. Fica bravo com o Jorjão, fala alguma frase. Eu não. A gente fica bravo com o Jorjão. Ah, tem que ser no momento. Tá nem... Mas que é o lado melhor? Ah, mas o Mike, o que é que tem a nossa máquina de encolhimento, moço? Do jeito que a gente deixou da última vez pra ver o Creeper, né? Então é só botar o Lucky Block no meio. Caramba, será que vai funcionar, Mike? Eu nunca testei isso com blocos, moço. Vou colocar aqui. A gente testou com a Carla, mas a Carla não é um bloco. Ela é um ser humano, vamos dizer assim. É tipo, ela tem vida, entendeu? O Lucky Block não tem vida. É, ela tem vida. O Lucky Block não tem vida. Bom, eu entro nessa chamber aqui, nesse local aqui. Deixa eu entrar aqui. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Aí, fechei. E quando a gente sonar essa alavanca, moço, vai ficar tudo certo, né? O Gutim. Gutim, entra lá, Gutim. Eu não vou ficar acalhando, mais ou menos. Tá bom, Gutim. Tá bom. Pode ir? Vai, mas quando você falar já, a gente é sona aqui. 3, 2, 1 e... Vai! Ai! Chegamos! Rapaz! Caraca, Mike! Cara, isso aqui é um Lucky Block por dentro? Caramba, moço, parece um servidor, Mike. Na verdade, é um servidor. É um servidor, moço. Caraca, ele tá bad luck aqui em cima. O que significa má sorte? Então, é um Lucky Block que, no caso, se a gente quebrasse, seria um Lucky Block de azar, moço. Ainda bem que a gente não quebrou. A gente poderia destruir o Steam Levels inteiro, hein? Rapaz, hein? Você vai arrebentar todo e dar uma dor no coração, hein? Me dá, Gutim. Ia dar bem, mas aí vocês iam ter que consertar. Eu não. Nossa, mas peraí, Gutim, o que você tá olhando? Caramba! Eu tô nem que entrei ali. Eu quero isso aqui, ó. Esse verde entrar nesse aí, ó. Ah, Mike, primeiro, antes da gente entrar e tentar descobrir o que tem ali dentro, vamos tentar compreender como o Lucky Block gigantesco funciona baseado nesses cabos. Eu tô vendo ali que, ó, que do lado desses grandes servidores, que tem dois tipos, um roxo e um verde, tem alguns cabos, mas o que que lá é? Pilha? Eu acho que é tipo umas pilhas pra dar energia, né? Porque o Lucky Block precisa de energia. Sim, entendeu? Então, entendi. Será que é durar céu? Talvez, hein? Se for durar céu, dura três vezes. Tô brincando. Bom, e aqui, então, todos os cabos, galera, que tem de todos os servidores, eles levam a esse mesmo local, que é essa junção aqui, ó, bem aqui, exatamente aqui, que no caso é um sistema que determina se o Lucky Block vai ser de azar ou de sorte. No final das contas, Mike, é como se fosse um grande computador que pensa, hum, azar ou sorte, qual item que vai dropar? Ah, vai dropar esse aqui, de forma aleatória, entendeu? Rapaz, interessante isso aqui, hein? Gostei, hein? Da hora, né? Bem legal. Mas, moço, vamos explorar por dentro dessas caixonas? Deixa eu mostrar o que que tem lá dentro, hein? Um monte de... Não sei, é tipo como se você entrar dentro do seu computador. É, vai ter um monte de filme. Vamos ver o que que tem, ninguém pode saber, não. Vamos lá, então. Ah, peraí, então a gente vai primeiro no verde ou no roxo? Porque parece que, sei lá, são cores diferentes, muda alguma coisa, será? Vamos nesse verde aqui, ó. Deixa eu ver, esse verde? Acho que esse é um verde ou azul, hein? Minha cor é a sua, hein? Ah, é, 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 é meio roxo, vamos falar a verdade, né? Não é um azul, mas também não é um roxo. Ah, é, é, eu sei, ultimamente é tão difícil cor pra mim. O quê? O que que é isso? O que que é isso? O que é o Lucky Block? Ele tá batendo na gente? Eita. Eita, o que que é isso? Se der, se eu fizer uma proteção, o Lucky Block é esse da mesa, hein? E aí, Gutim, perdoa, hein? Peraí, são vários andares, Mike, com vários andares de circuitos, pelo jeito. Eu não sei, eita. Será que esse bicho quer bater? Caramba, esse bicho de Lucky Block é forte. Calma, moço, eita, quase matou. Vem cá, Gutim. Não, não é uma escada, não. Vem cá, agora o Gutim vem. Rapaz. Bom, galera, vamos entrar então aqui dentro, ó, Mike. Pelo jeito tem mais bicho de Lucky Block ali em cima, mas vamos tentar descobrir o que que tem em cada andar, porque esses circuitos se unem por algum propósito e tem alguma coisa em cada andar. Peraí. Não tem nada, meu Deus. Será que tem como a gente mudar de má sorte pra sorte? Olha, Mike, eu acho que se a gente mexer nos circuitos do próprio Lucky Block, a gente poderia fazer isso. só que tem que tomar cuidado do que a gente pode dar um curto-secrito ou simplesmente bugar todo o sistema e fazer com que o Lucky Block exploda, eu acho. Ah, mas imagina se a gente consegue fazer todo o Lucky Block ser de sorte. Todos. Tipo, fazer uma máquina ou, tipo, uma arma que transforme o Lucky Block de azar ou de sorte ou simplesmente faça com que ele seja 100% de sorte? Sim, aí ia vender muitos Lucky Blocks. A gente ia conseguir, verdade, hein. A gente ia conseguir, tipo, criar uma, nossa, todo mundo iria comprar, né, até porque, nossa, realmente, hein. Eita. Eita. Caiu, caiu. Eita, outro. Cabe, tem Mike, são vários, são vários. Caraca. Pegou, boa, boa. Peraí, o que que é isso aqui? É uma Golden Apple e um... Uma galinha. Magalinha, cara, tem mais um aqui. Você tá sentado aqui que ela não tá cabendo. O que que é isso? Peraí. Eita. Droga, droga, tem mais um aqui. Peraí, o que que será que... Peraí, uma galinha, uma Golden Apple. O que que tem ali em cima? Vamos só confirmar? Vamos, vamos. Vamos lá em cima, vamos lá em cima, moço. Vamos lá. Aqui em cima tem alguma outra coisa? Eu tenho uma teoria do que eu acho que é. Deixa eu ver. Uma maçã. A droga mais Lucky Block desse que ataca, Mike. Será que bicho chato? Né? Uma maçã e um baú. Peraí. Você entendeu o que isso aqui é, né, moço? Você entendeu? Compreende, ó. Ó. Vamos ver se você conseguir. Não. Chuta, o que que você acha que é? Esse aqui eu acho que é o sistema Lucky Block de sorte. Sim. Então, todos... Alguns dos itens que dão sorte estão aqui. Porque esse cabo que você passou em cima aí, exatamente onde o Gutin tá, galera, vai decidir... Hum... Ai, meu Deus. Eu quase que eu caí. Mas, tipo, um baú da sorte ou uma maçã. Hum, entendeu? Ele vai decidindo aqui por esses circuitos. Em cada andar tem os circuitos diferentes. Ou seja, cada andar tem um tipo de drop diferente que passa e junta naquele circuito principal que ele decide qual item vai ser, entendeu? Ah, entendi. Bem legal. Bem da hora, né? Então, tipo, provavelmente no outro andar vai ter alguma outra coisa relacionada à sorte. Só que a gente tem que descobrir também, Mike. Ou azar, né? É. Onde também estão os itens de azar. Porque até agora foi tudo sorte, né? Um baú, uma massa dourada. Eu acho que o verde deve ser de... Eita, tem muito mais bicho aqui. O verde deve ser de sorte. Hum, é. Tem a cor de sorte. Mas você tá falando que então aquele azul roxo seria azar? Eu não sei. A gente tem que ver ou não, né? É, tem que ver. Bom, ó, uma espada de diamante fincada, moço. Aqui, ó. Fincada na pedra. Olha que legal. Então, esse aqui seria um item de sorte, né? Nossa, demais. Eita. Onde que veio esse bicho? Eita. Ajuda, Gutim? Eu não. Isso aí tem nada. Nossa. Meu Deus do céu, o Gutim é preguiçoso, hein? E aqui tem um porquinho, moço. O porquinho, no caso, é um item de sorte. E o circuito novamente leva ele pra aquele caminho principal, aonde o próprio computador central decide qual item vai ser, qual drop vai ser. Azar ou sorte. No caso, ele testou e deu azar. Até agora eu não vi nenhum cabo, Mike, pra gente mudar ou algum circuito pra gente modificar pra ir pra item de sorte, moço. É aí que tá, moço. Tem mais um andar ainda, hein? Bom, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. O que será que tem lá em cima? Que é o último andar. Nossa, tem mais bicho. Que bicho chato, hein? É muito chato. Eu não sabia que o BlackBank virava... Cara, porque todo lugar que a gente entra, quando a gente fica pequena, sempre tem um sistema de segurança. Eu não sei, acho que... Porque senão seria muito fácil modificar. Droga, droga, tem uma coisa que... Pega isso aí. Eu acho que é o último, Mike. Eu acho que é o último, né? Tô olhando em volta, não tem mais nenhum. Peraí, moço. Essas são as poções? Oi. As poções, mas olha o que tem aqui. Caraca, moço. O que é isso? É a alavanca que você tinha falado, Mike. Pra mudar de sorte pra azar. Talvez seja esse botão que a gente tem que apertar. Ou essa alavanca que a gente tem que acionar. Aperta ela. Não, não. Aperta você. Não tem corajão. Acionei. Você ouviu esse barulho? Não vi. Caraca. Será que mudou alguma coisa? Deve ter mudado. Você quer lá embaixo ver? Vão lá, vim. Vão lá, vim. Bora, 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 bora. Não mudou nada, né? Mudou nada. Pelo jeito... Só isso aqui não deu certo. A gente tem que ir em dois ou... Ou mais, hein? Mas fez um barulho, Mike. Fez um sonho, tipo... Sei lá, um sonho como se tivesse, tipo... Modificado alguma coisa. Se eu vi... Pois é. Vão ativar um verde e um azul pra ver o que acontece. No caso... O do outro servidor, do lado ali? É. Vão ver, né? Vão ver o que tem isso aqui agora, né? Esse servidor aqui. É. Vão ver o que tem dentro do servidor, né? Vai... Tipo, até agora, todos os itens desse servidor verde, galera... Foram todos itens de sorte, vamos assim dizer, né? Agora o jeito é ver se os outros vão ser de azar. Eita! Opa, Mike. Já tem um creeper ali, que eu já vi. Então, itens de azar, Mike. Provavelmente. Tá vendo o creeper ali, moço? Eu tô vendo o creeper ali em cima, assim. Esse aqui é todo de azar. Eita. Meu Deus! Ai, droga. Cai aqui embaixo, marca aqui embaixo. Deixa eu pegar esse Lucky Block aqui. Rapaz, é meio difícil. Vou pegar o Gutin. Seu Gutin, nossa... Gutin tá meio quieto hoje. Gutin, conta o seu, Gutin. Ah, tô meio triste. Tendeu um último episódio. Ah, Gutin. Foi licenciado, hein, Gutin. Você sempre atrapalhava, hein? Você ficou triste de ficar com o Jorjão lá? Sempre deu com o Jorjão, hein, aquele vagabundo. Vem, Gutin. O que aconteceu? Você brigou com ele? Ah, deu um sacanadeiro. Eu rebentei ele mesmo. Eu rebentei, eu sei. Ah, eu acho que isso era massa. Quando a gente chegou de viagem, a primeira coisa que a gente foi fazer foi abrir eles na Jorjão, né? O Gutin saiu correndo pra ir pra casa dele. E o Jorjão tava magrinho, morrendo de homem. Ah, e nem eu sabia que era possível. Mas, enfim, galera, ó. Aqui, Creeper. Creeper e o item de azar. Aqui, ó, tem aquele poço dos desejos. Lembra, moço? Que a gente tem que tacar um bloco e vai acionar e vai decidir se é sorte ou azar? Da hora, hein? Aqui também tá. Isso aqui é o quê? Uma TNT? Parece mais um dinamite, né? Uma dinamite. Eu não sabia que tinha dinamite no Minecraft. Eu também não. Acho que eles se juntam e formam uma TNT. É, provavelmente, né? Mas, enfim, é verdade, né? Uma TNT, eu achei que é uma junção de vários dinamites. Dá pra ver bem a textura do bloco, já percebeu? Sim, sim. Caraca, agora que eu me toquei! Cara, isso é descanagem. Ah, eu juro que você nunca tinha pensado por esse ângulo. Rapaz. Boa. Ah, que que... Caraca, esse aqui é o Ender Dragon. Que da hora. Caraca. Olha, Mike, então o Ender Dragon tem de azar. Muito de azar, pra ser sincero. É, porque tem que ser muito azar pra só usar ele, hein? Nossa, é verdade. Eu acho que uma ou duas vezes na minha vida inteira abriu o Ender Dragon. Já aconteceu de abrir, tipo, e sair o Ender Dragon. O Eter é mais comum. Mas Ender Dragon é difícil, hein? Ender Dragon é raro, hein? Né? Bom, vamos ver o terceiro andar. Esse aqui é o segundo ou o terceiro? É o terceiro, né? Mais dois andares, se eu não me engano. É, vamos ver, então. O próximo andar, o que será que vai ter? Sabe o que é a TNT? TNT é um Trinototulueno. É a abreviação. Então, de vários dinamites? Sim. Eita. Droga, droga. Ai, mas, moço, pode ter em você, desculpa. Caramba, tem muito Luck Black aqui. Ô, você, eu acho que a gente devia fazer o... Treinar o Guti Arts mais reais, hein? Que, pelo amor de Deus, não ajuda em nada. Ah, mas, vai cagar. Nossa. É uma boa ideia treinar o Guti mesmo, hein, moço. Novamente, aqui tem ovos de spawn de bichos. Esse aqui parece spawn de porco ou de... Ah, não, esse aqui é Zombie Pigman. Mike, Mike, tem alguma coisa ali em cima que não é muito de sorte, não, moço. Pera que tá olhando pra gente, hein? Bom, moço, isso aqui é Zombie Pigman, isso aqui é spawn de algum outro bicho animal, sei lá, mas, enfim, provavelmente é animal de azar. Tipo, algum mob que não é passivo, tipo uma vaca ou um porco. Deve ser algum bicho, tipo Creeper, zumbi. Sim, é que o ovo é mais escuro. Deve ser aquele Blaze. É, Blaze, Wither Skeleton, algum desses aí, né? Moço, tô com medo de subir aqui em cima. Você acha que eu não tô, não? Ai! Ai, caramba! Esse bicho pegou... Nossa, viu? Deu um jumpscare na minha espinha. Deu, de novo. Boa. Aí, Mike, isso aqui são poções de azar, deve ser Poison, Weakness. Ah, tá vazando ali, ó. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tem um bicho ali perto da alavanca, Peck. Isso aqui lá tá... A gente vai ter que matar ele? De jeito nenhum. Pelo que é isso? Ai, caramba! Caraca! Cuidado, cuidado, cuidado. Peguei ele, Mike, peguei ele! Que saco! Peguei ele, peguei ele! Quero ver o Wither! Droga, 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 droga! Caraca, boa! Nossa, ele tá mais fraco aqui dentro. Nossa senhora, eu te inscrevi. Caraca, hein? Meu Deus, aciona, Mike. Será que a gente aciona agora? Vai funcionar, moço. Oh, fez outro barulho. Caraca! Será que mudou alguma coisa? Acho que agora foi, hein, moço. Vamos lá embaixo ver? Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Mike, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa, moço? Eu não sei, eu não sei, moço. Eu sei que eu vi aquele barulhão lá. Mudou, mudou! Caraca! Consegui mudar o luck block de azar pra sorte. Caramba, Mike. Será que a gente consegue fazer alguma máquina, alguma arma, alguma coisa que modifique tudo? Usa os luck blocks pra distância. Será que a gente precisar entrar um por um? Ah, moço. Se a gente conseguir, hein, seria uma vitória, hein? Caramba, mas lembra que tava bad luck e agora tá good luck. Ou seja, boa sorte, Charlie. Boa sorte, que da hora, moço. A gente conseguiu. Nossa, muito legal. Mas, Mike, eu acho que agora a gente entendeu como o luck block funciona, como ele determina se é azar ou sorte, como ele é por dentro, a anatomia dele, aquele sistema de seguros que ele tem, que são próprios luck blocks que atacam você, que meio bizarro isso. Meio bizarro mesmo, hein? E a gente transformou um luck block de azar pra sorte. Então, sinceramente, nosso trabalho tá concluído aqui dentro, moço. Podemos virar, ficar normal e contar pro mundo o que a gente descobriu. Ou simplesmente postar o vídeo na internet pra galera ver, né, moço? É mesmo, hein? Então, vambora? Vambora. Ai, Mike, voltamos. Boa. Voltamos, hein? Caramba, Mike. Mudou? Voltou, né? Bom, se tudo tiver como planejado, moço, esse luck block, quando a gente acionar, vai ser um luck block de sorte, não vai explodir, não vai ter Wither, Creeper. Se não, a gente vai dar algum item bom pra gente. Vamos então acionar? Pode acionar. Eu acionar? Eu sei que não tem sorte, hein? Eu tô nervoso. Vai lá, tá com medo, não? Ai, tá bom, tá bom, Gutinho. Vamos lá, então. 3, 2, 1. É sério mesmo? De todos os itens veio o dropper. É sorte, dropper. É melhor que TNT. É, bom. Bom, galera, no final das contas, a nossa sorte não é tão sorte assim, vamos falar assim, não é algo tão grandioso. Mas, se a galera gostou desse episódio de Film Labs, Mike, o que a galera deveria fazer? Devia deixar seu like, se inscrever no canal e ver os outros episódios de Film Labs e os outros episódios do Tazer Craft. Exatamente. Lembrando que o mapa do Lucky Block é gigantesco e por dentro foi feito pela equipe ITC Interaction Tazer Craft, que fez vários e vários outros mapas do Film Labs. São mapas incontáveis, você pode conferir na fanpage deles, aqui na descrição do vídeo, o download de todos os mapas. Assim como esse, que daqui a algumas horas ou que alguns dias vai estar disponível pra download pra você também baixar e conferir o mapa com detalhes, né moço? E alterar o Lucky Block, hein? Pra tornar de sorte, de azar pra sorte. Exatamente. Também pode conferir na descrição do vídeo aqui, o primeiro link do vídeo, a terceira linha, a playlist da série de Film Labs, onde cada episódio é uma aventura diferente que eu e Mike passamos aqui. São várias, mais de 30, né moço? É isso mesmo. Então é isso, né moço? É isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo e até mais. Tchau. Tchau. Woo!